MÚSICA 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 Hoje eu vou trair, conta-se o meu casamento, eu disse, conta-se Mas isso também começou aqui Eu sou foda, na cama, desculacho, na sala ou no quarto, no tempo ou no carro Eu sou sinistro, melhor que seu marido, desculacho, seu amigo, desculacho, eu sempre lindo Mas não se esqueça, que eu sou vagabundo, depois que a hipotaria começou a rolar no mando É o, é o Alas, Jorica 2, o Isaac É, 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 está dolorinho D-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d, Isso também começou aqui. É o sementinho do mal. É o sementinho do mal. Não vai, não vai. É o sementinho do mal. É o sementinho do mal. É o Alas, Jórica 2, o Isaac. Filazô, filazô, filazô. Vou falar, vou falar. Quero-te, quero-te, quero-te. Presta atenção, presta atenção. viranha, viranha, tu sabe que eu sou civisro, também começou aqui. Bonde do rodo, bonde do antalha, rode do rodo, bonde do antalha, e o bonde do cesarão, É só tatucadão, tatucadão Bota com raiva Bota com raiva Bota com raiva É o Alas, Sónica 2 Ui tá aqui Tô rindo, tô rindo 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 Legenda por Sônia Ruberti